Bom, boa tarde pessoal, aqui ele tá falando o Rafael, esse aqui é o Rafael, e esse aqui é o Igor. Nós apresentamos o estilo livre e a gente vai tocar pra vocês uma versão da música Song 2 do Blur. Ihuuu! Ihuuu! Ele tocou o Ihuuu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau. 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 Tchau.